Fala galera! Começou o Dalíno na Cozinha. Quem é que vai estar lá agora? Eu nunca tirei lá sozinho. É isso, eu tava com saudade de gravar. Só as duas, que eu não aguento mais inferno de... Hoje é especial, velho. De que? 100 mil inscritos. De novo? Nunca teve esse especial. Não teve não? Teve de mil inscritos. Não teve. Mas não teve nem o da placa? Não, teve recebendo a placa. Já fazia um... Você tá com 200 e tanto, né? O de mil inscritos, ele tava com 10. Hoje vai ter todas as vezes pra gastar ovo. Porque ainda tem, eu acho que um sem ovos. Quem me segue no Instagram, sabe o que foi que eu fiz. Eu não vou falar, tem que me seguir no Instagram. Eu acho que tem um sem ovo ainda. Não é mais que isso, não. Se só, quando o pau vai estar aqui. A gente comeu 180, pô. Como? Nos 5 dias que ele tava aqui. 180, eu não sabia não. Foi. Todas as receitas que faz ovo no planeta Terra, a gente meteu. Não é possível. Oxi, não é possível. Deve ter feito 10 no bolo. Panqueca. Panqueca. Oxi, omelete. Ovo. Ovo cozido. Ovo frito. Ovo frito. Pão com ovo. A gente tava aqui o dia todo comendo ovo. Ovo mexido. O dia todo. Farofa de ovo. Farofa de ovo. Teve um dia que a gente comeu. 180 para três, três não. Cinco cabeças, né? Em cinco dias. Faz aí, galera. Quem tiver qual é o meu nome? Calculadora. Calculadora na mão. Por favor. É ovo. É ovo. Ele tá fortinho assim. É ovo. Hoje a gente regaçou, regaçou, regaçou. Mas se bem que o pau vai, né, Vê? Tem um pau velho de dois metros de altura. Só o sabá comia quatro por dia. É mesmo, tinha sabá. Então são seis cabeças pra você entender. Sabá comia quatro ovo por dia. Dois de manhã e dois de noite. Ele nem sabá tá aqui hoje. Hoje tá só a gente que meia. Tudo lindo. Tu comprou leite? Comprei também. Que quase pó, cara. O nome deu um susto. Caiu a porra da caixa do leite. Ficou um ódio dele. Que coroa. Que coroa. Eu saindo do mercado. Do mercado. Ele tava fumando. Aí ele pegou e tava tentando acender o... O paiozinho dele. O pau no paiozinho. E o vento empanhando. Quando eu tava saindo, ele mece na porta. Ele meteu. Que porra! Aí o leite caiu, mo' porra. E ele, ó, fingiu que não viu nada. A terra não descendeu. Falei, filha, desgraça. Oxa, aqui a caixa como ficou. Se tu tirar do saco, vai dar pra ver mais. Olha aí. Ah, vai quase pó caminho. Aí foi pela... Eu vi caindo. Eu só esperei derramar um pouquinho. Se derramar, eu ia falar. Me deu. Eu não deixo mais graça. Que eu ia injuriar com isso. Eu nem sei o que a gente vai fazer. É bolo pudim. O bolo pudim. O bolo pudim que eu muita gente queria. A gente comprou bolo de pudim. De fuder de ovos? E ovo. Vá, meu filho. O chopa aí. A gente chopa aqui. Vé, é um bolo de pudim, velho. Metade bolo, metade pudim. Eu sonhei com isso aqui hoje. Vá. E aí? A gente de fuder. De fuder? Daquela é que a gente prometeu. Vou aí. A gente promete e cumpre. A gente cumpre. É mesmo. A gente não importa quando. A gente tá cumprindo. Eu não sei se faz o bolo primeiro ou se faz o pudim. Faz o bolo primeiro. É três ovos, mas pode botar quatro. Certinho já. Quatro ovos. Pra ficar mais fortinho, né? Eu não sei fazer bolo. Eu sou um filho de desgraça. E tu já fez o bolo e nunca não. Já. Não lembro mais não. Agora tu faz o seguinte. Abre ele no coco. Esse aqui já é seguro. Já tá pôde? É, este, velho. E eu nunca fiz isso. Tu já abre direto. Eu sempre abro e já abro. E eu fiz esse jeito aqui tudo assim. Acho que é porque ele tá do lado do fogo. Não, não abre tudo. Esse aí. Ah, esse eu já jogo. Vai que tu vai estragar o outro. Entendi, entendi. A ideia desse negócio aí é não estragar os outros ingredientes, entendeu? Tem dois ali que tá com cheiro de Natal. Cheiro de Natal, como assim? Hoje. E por que Natal, Natal dojo? Natal dojo, senhor. Tá com cheiro de Natal, velho. Que pundinho são quantos ovos, ô. A gente vai descobrir daqui a pouco. Ah, que a gente também nem sabe. Não. Leite e ovo. Falta três colheres de sopa de manteiga. Três colheres de manteiga. Mestre. Uma. Ô, Deus me perdoe. Por quê? Porque isso aqui é foda, né, velho? Rapaz, tu botou três metades de colher, tu sabe, né? Pô, Senhor. Me perdoa mesmo. Porque isso aqui eu já compro pra desgraça esse negócio. É. Rapaz, eu compro a manteiga, velho. E todo dia eu tô pedindo perdão a Deus. Comendo e pedindo perdão. É. Mas continuando comendo. Sempre. E agora? Vai bater. Aí bate. E eu vou bater com o quê? Colher de pau. Colher de ferro. Quem olhar vai colher de ferro. Nem me esperou, né? Como fazer pudim? Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Pudim de leite condensado em 20 minutos. Esse aí? Esse aí, quem a gente quer. Ela já botou três ovos. Mas a gente pode botar quatro. Leite condensado. Calma. Eu ainda tô no ovos. Pronto. Vai o leite condensado. A caixinha. Todo? Todo. Tem uns negros. O santo é que tu lambeia a caixa depois. Então. Eu era bom nisso, viu? Na escola. Na escola. Não dá pra eu cortar. Eu regaçava. Eu era o melhor aluno de cortar coisa. Era coisa que tu mais gostava de fazer. Era coisa que eu mais gostava de fazer. Rapaz, tá bonito, viu? Profissional, meu filho. Desse jeito, olha a textura. Ó. Aí eu só bati um pouquinho, rapaz. É o tempo. É o tempo. É assim. Perfeito. E agora consegui? A mesma medida de leite condensado de leite. Enche a caixinha. Ah, já ia falar. Oxi, agora. Bota a mulher aí pra conversar. Bateu por dois minutos. É botar o cronome. Essa mulher aí, ó, tá fazendo o correto. Pra mim, podia isso aí. Negócio de, ah, botar não sei o quê. Botar não sei o quê. Amiga e milho. Não, esqueça isso. Aqui é Joyce Souza. Obrigado, Joyce. Valeu, Joyce. Temos junto. A gente vai fazer o pudim. Com a receita dessa, dá dois bons pudim. Do quê? Dois. Melhor ainda. Antes de sobrar, que ia faltar. Oxi, daqui mesmo eu já bebo. Aí, já tá pronto. Oxi, boa. Botar no correto, igual vitamina. Era pra tu tá untando a assadeira. Gente, eu tenho um ódio. Um ódio tão grande. Quando eu posto alguma história contigo. Uma história no Instagram contigo. E vem gente falar de tu pra mim. Ah, esse aí é o amor da minha vida. Aba, vai se fuder. Fala pra mim. É, vai falar pra tu. A pessoa ser o amor da vida dos outros e eu não sei. Como é que eu não sei isso? Pois é. Que a pessoa, em vez de falar pra tu, fala pra mim. Quer que eu tenha a ver com isso? Não sei. Não fale nada dos outros pra mim, não. Nunca. Só quando morrer. Quando quem morrer? Eu morrer? Não. Quando a pessoa morrer. Não. Quando a pessoa morrer, aí que não vai falar pra mim mesmo. Vai falar o quê? Já morreu. Ah, tipo assim. Fulano morreu. É. E avisar. Te avisar. Aí pode. Ou se for alguma coisa relacionada comigo. Fulano ferra alguma coisa pra tu. E tu sabe que um cara falou da gente no meio de um rap? No meio de um rap? É, eu nem sei quem é o maluco. O mandaram aqui. Cadê? Deixa eu ver. De fuder. Deixa eu ver. É isso aí. Foi esse maluco aí. Procura ele aí. Eu tô torcendo pra esse cara não ser um fila da p***. Eu também. Porque eu não conheço ele, eu tô falando dele nas minhas coisas. Mas valeu pela homenagem. É, não. Valeu. Tu tá fora do vídeo. O povo já sabe o que é que eu tô falando. Ninguém precisa ficar te vendo assim também toda hora. É, tem um todo pra não enjoar. É bom que não enjoa. Pronto. Eu fui fazer um bom pudim desse. Não saiu ruim. Mas também bom. Porque ao invés de botar um copinho desse de leite, botaram dois e meio. O bolo ficou na mesma textura do pudim. E agora joga aqui dentro. Primeiro é o pudim. Aí a mágica acontece depois que tá no forno. Jô? Vai, vai. Metadinha, metadinha. Metadinha de pudim. Tá bom, tá bom. E agora venha com isso aqui por cima. Certeza que esse negócio é assim? Vete, vá. E se misturar tudo? Porque o que a gente comeu não era negoçado. Quando eu tiver no forno, o bolo fica embaixo e o pudim fica em cima. Mentira. Sozinho. Vete, sozinho. Eu quero ver isso aqui. Oxe, vá. A onda toda é essa. Eu também fiquei indignado. Agora é forno. Bora, banho-maria. Pô, meu filho, se tu for nesse trapo. Vai de boa já? Vete, pode botar ali, ó, na pia. É pra ficar quase borbulhando. Pronto, tá sossegado. Pau. Pronto. E aí a gente já vai esperar. O que é isso? Forte, tô forte. A gente vai esperar. Bote? Não, aí Deus é que sabe. Oxe, tu não sabe não é? Não, quando o bolo estiver cheirando é igual... É 20 minutos, né? É igual cuscuz. Eu gosto assim. Caiu, 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 caiu. Caiu? Caiu, já foi. Não saiu perfeito. Assim, mas dá pra gente... Nossa, que incrível. É, mas dá pra fazer isso aí, né? Por que não saiu perfeito? Porque ficou muito tempo. Não é porque ficou pouco tempo, não? Ou porque untou? Porque não é pra ter untado. A untada foi uma ideia minha. Ah, foi, foi? Foi. O negócio de untar aí, foi eu que retei. É, Pivete, então foi isso mesmo. Pronto, então já sabe que não é pra untar. Não, mas tá de boa. Tá lindo. Fé em Deus, vai tá gostoso. Pivete, eu não sei. Que tá pior. Pivete, esse aqui... Eu apelho dele de bagaceira. O de cá... Frank Stein. Frank Stein. Era pra sair assim já. Já como? Assim, desse jeito aqui. Tu queria que saia assim? O prato é esse, o prato é esse. Esse é o bolo pudim que tu queria. Igualzinho que ele te encontrou. Eu queria esse aí mesmo. Esse aqui tá gostoso, essa parte aqui. Eu quero ver esse aqui, que tá gelado. Rapaz, tu falou que qual parte tá gostosa? Pô, gente, fiquei até com medo agora. Tá ruim, hein? Eu achei. Não, essa parte dele, velho. Tinha mais gostoso. Tinha com medo disso aqui. Deus do céu, não. Nem queira, nem queira, não. Rapaz, o bolo tem que serrar. O bolo pudim tem que serrar. Igual um pedaço de madeira. Porra! Mas ficou... Ficou bonitinho. Ô, miserável! O daqui. Oxi, perfeito. Hoje tá parado o pudim e as porra. É, não. O de cá que saiu bagaceira. Ah, pô, perfeito esse aí, Beti. Não, esse aqui saiu de boa. Só grudou o fundo. Mas o resto saiu de foder. Tá um pouquinho duro. Tá um pouquinho duro. Mas ele tava na geladeira. É, aí não tem jeito. Ó, essa casca estragou o pudim. A gente foi untar. Foi uma untada. Não era pra ter. Não unte o seu bolo pudim. Porque fica essa casca aqui, ó. Fica horrível. É só isso aí que estragou. Horrível. Agora isso aqui. Tá de foder. Perfeito. Muito obrigado. Até o próximo Galeiro na Cozinha. Mais um Galeiro na Cozinha.